Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. O seguinte dia de Liga Portuguesa, de volta à tela do NS Football com o clássico Benfica e Sporting. Por estilo de jogo 63x63, equilíbrio total. O que é o estilo de jogo, nesse caso, da Liga Portuguesa? A gente está olhando basicamente para a competição como um todo. Onde que o Benfica leva muita vantagem em relação ao esporte? Pelo mano de campo. Pelo mano de campo, o Benfica sai como vantajoso nesse critério, mas pelo estilo das duas equipes é um estilo muito próximo entre elas. Quando a gente for para a análise do jogo, o que tem de acontecer no jogo, é o seguinte. Benfica com mais posse do que o Sporting, maior progressão, maior velocidade de recuperação e na hora da defesa, bloqueia melhor. O goleiro do Sporting atua melhor. Você tem ali uma vantagem grande no bloqueio e pequena na defesa para o Sporting. Então, o Benfica leva muita vantagem no bloqueio e o Sporting, pouca vantagem na hora da defesa do goleiro. Quando a gente sobe essa análise lá para a finalização, você tem o Benfica com uma equipe que finaliza mais, certo, a gol e que converte melhor. As distâncias são grandes? Não. Então, aí que está o ponto de maior equilíbrio. Então, você tem ali um bloqueio melhor que desequilibra bastante em relação ali na parte da defesa, mas na parte do ataque você não tem grandes desequilíbrios assim em relação a esses dois critérios. Então, temos esse cenário. Mas, vantagem para o Benfica nos dois pontos. O que modifica jogar em casa para o Benfica? Por que ele aumenta o overall quando ele joga no total da competição? Onde está o segredo para essa equipe? Você passa a ter, jogando em casa na linha laranja, jogando competição como um todo na linha azul, você passa a ter maior velocidade de recuperação, uma manutenção da progressão e do passe. Então, o que eu faço? Eu recupero mais rápido, mantenho o mesmo tanto. Iago, mas se eu recupero mais rápido, eu não deveria aumentar também passe e progressão? Isso quer dizer que eu ataco mais rápido. Então, quando eu não tenho esse aumento progressivo das coisas indo aumentando em conjunto, isso quer dizer que eu estou acelerando mais o jogo. Eu estou conseguindo manter, muitas vezes, a aceleração no mais alto nível. Então, eu não tenho grandes dificuldades de superar o meu adversário. Isso acarreta numa maior finalização certa do gol, a taxa de conversão é relativamente parecida, a taxa do goleiro é relativamente parecida, e eu aumento ainda o meu bloqueio. Então, eu tenho um cenário onde, ao aumentar essa velocidade de recuperação, eu tenho um bloqueio melhor, uma finalização melhor, e isso acarreta diretamente em maior taxa de sucesso. Já o esporte, competição toda em azul, em laranja, jogar fora de casa. Nesse cenário que vai enfrentar o Benfica, eu tenho uma queda jogando fora de casa das minhas velocidades de recuperação, eu acabo tendo uma queda na progressão e uma queda no passe. E, ah, isso é estratégico? Não. Por que não é estratégico? Porque eu acabo tendo uma queda no bloqueio, uma queda na finalização. A defesa do goleiro e a taxa de conversão fica basicamente a mesma. Mas essas duas quedas indicam que é uma dificuldade da equipe em jogar fora de casa, mais do que necessariamente uma questão estratégica dela, de abdicar da aposta só contra-atacar, por exemplo. Então, você tem um cenário onde o esporte está em maior dificuldade. O que a gente pode esperar do jogo comum? Vamos a isso. O Benfica e o Sporting tendem a fazer pelo menos um gol. Então, se o Benfica faz 1x0 ou o Sporting faz 1x0, há tendência de aumento de empate. Percebe? Primeiro, se uma faz e a outra tende a fazer, a tendência é aumento de empate. Ao longo do tempo, essa vantagem estratégica que eu tenho de controlar o marcador faz aumentar a minha vitória, a minha chance de vitória. Mesma coisa para a equipe do Sporting. Em menor proporção, mas no mesmo caminho. Quando eu faço o segundo gol, independente de qual equipe for, aí eu começo a consolidar a minha chance de vitória em relação ao adversário. E aí diminui o empate e diminui a derrota. Então, o Benfica e também o Sport passam por esse ponto. A partir do segundo, eu começo a consolidar, porque tende a ser um grande jogo e as duas equipes tendo a ganhar marca. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado.